Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar algumas partes aí dos meus dias pra vocês. Basicamente três dias. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Bom dia, gente! São seis horas da manhã e eu acabei de acordar e tá chovendo. Tá fazendo muito frio também. Daqui a pouco eu vou até colocar meu outro roupão. Mas antes eu vou aqui lavar meu rosto, fazer meus cuidados com a pele. E depois vou tomar meu café e vou mostrar o meu dia pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês já gostaram do tema, deixa o like. Se inscrevam aqui embaixo no canal, se você for novo, novo por aqui. Pra não perder nenhum conteúdo. Então, bora começar! A primeira coisa que eu faço é lavar o meu rosto. Passar um protetor solar, né? Mesmo bem cedinho, eu já faço aí os cuidados com o meu rosto. Comprei, gente, essa... Como que eu posso dizer o nome? É tipo uma faixa de punho. É faixa de punho o nome. Junto com essa faixa de cabelo rosinha. E é muito bom porque quando você vai lavar o seu rosto, a água não fica escorrendo no braço, gente. É muito boa. Muito boa mesmo. E eu tô usando esse sabonete facial da Hydra+, porém eu não gostei muito dele. Já até fiz um vídeo explicando, né? Nos vídeos de acabados, porque ele tá quase no fim. Então, eu já falei um pouquinho dele lá pra vocês. Mas, no geral, não tá aprovado, gente. Tô usando só pra acabar mesmo, porque eu gosto de usar os produtos até o fim. Mas, assim, não vou comprar esse produto novamente. Não me atendeu bem. Não gostei. Já faço a minha higiene pessoal também, né? Vou escovar os dentes. A minha escova tá precisando trocar. Eu tenho mania de forçar muito a escova no dente, gente. Até na gengiva faz mal. Não pode. Então, ela sempre fica, assim, destruidinha. Tô usando esse creme dental também, que é maravilhoso pra sensibilidade. Minha dentista que me indicou. Agora, eu já venho passar aí um protetor solar no rosto. Ultimamente, eu tô usando esse do Boticário, né? Tô gostando bastante. Vou colocar aí também um brinquinho. Eu gosto desse de pérola, porque ele fica discreto. E também fica bem bonitinho, arrumado. Agora, eu já tiro aí os acessórios que eu estava usando. Sempre dou uma penteada boa no meu cabelo também, antes de dormir e de manhã, né? Assim que eu acordo. E já passo aí um olhinho. Já faço um cuidado a mais com o cabelo também, gente. E o óleo que eu tô usando é esse daí, né? Que eu sempre mostro pra vocês. Esse é o da Braé. Olhem a textura dele. Ele tem a textura mais grossinha, mas quando você esquenta na mão, ele fica bem levinho. Ainda nem organizei a cama, gente. Como vocês podem ver. Mas olha o tamanho do meu cabelo, gente. Que enorme. Inclusive, eu vou cortar ele nos próximos vídeos e vou mostrar pra vocês também. Eu gosto de cortar o meu cabelo em casa, porque eu já tive algumas decepções em salões, né? Eu acho que várias pessoas já tiveram. E aí eu gosto de cortar em casa, porque eu corto no modelo que eu gosto mesmo, que eu sou mais acostumada, né? Coloquei, gente, esses dois pregadores no cabelo pra poder deixar o cabelo secar, né? Deixar o meu rosto secar do protetor solar. Agora eu vou preparar o meu café da manhã. Vou fazer um ovo semifrito, porque eu coloco bem pouquinho azeite, só mesmo pra não grudar na panela. E coloquei uma fatia de pão na airfryer, que eu gosto bem torradinha. Então, gente, esse vai ser meu café da manhã. Fiz um pão de forma na airfryer. Aí fica bem crocante, fica bom. Coloquei um ovo aqui por cima. Eu fritei ele, entre aspas, com bem pouquinho azeite. Também vou comer meio mamão. E tomar o restante da minha água, que eu tomo um copo desse assim que eu levanto todos os dias. Agora eu vou tomar meu café da manhã aqui e já já eu continuo com vocês. Assim que eu termino meu café da manhã, eu já vou organizar o quarto, porque me dá agonia ver esse quarto bagunçado, gente. Meu Deus, eu gosto de ver tudo organizadinho. Então eu já vou organizar e deixar tudo bonitinho, do jeito que eu gosto. Prontinho, gente. Já organizei o quarto. Aquele quadro ali tá me incomodando, eu tenho que arrumar. Vou tentar colocar um... Bater com um preguinho ali. Só que a parede, ela é muito dura, não sei por quê. Por isso que o quadro ficou torto assim. Todos ficaram tortos, ó. Porque o prego não conseguiu entrar ali na parede. Tem que arrumar aquilo ali. Eu sempre falo, mas eu ainda não arrumei. Só quando eu vou gravar o vídeo que eu fico reparando. Enfim, tem que arrumar. A cama eu já arrumei, ó. Já fiz a cama posta. Eu gosto de sempre fazer a cama posta. Eu acho que fica bem arrumado o quarto. Coloquei aqui também a Marie, né? Que é a minha ursinha. A minha gatinha de pelúcia. Olha que bonitinha, gente. Ela ainda tá com o rostinho todo amassado. Não sei o que faz pra conseguir tirar esse amassado dela. E eu já passei várias coisas ali no rostinho dela. Mas enfim, com o tempo vai desamassando, né? Aqui embaixo também, essas baguncinhas que eu tenho que arrumar. Tenho que tirar um dia. Só pra organizar isso daqui. Guardar a TV, né? Que na próxima casa, no próximo apartamento, nós vamos usar. Aqui também, gente. Falta organizar. Só que hoje eu não vou mexer com essas coisas. Hoje eu vou fazer só o básico mesmo. Porque eu tenho que estudar daqui a pouco. Gente, eu tive que colocar o roupão por cima daquele outro, ó. Porque tá muito frio, muito frio, muito frio. O roupão de baixo é muito fininho, ó. O rosa. Ele é muito lindo. Eu tive que colocar esse daqui, ó. Que ele é mais quentinho, né? Mostrei pra vocês que tava chovendo. Agora até parou um pouco, gente. Mas assim, ainda tá frio. É, organizei aqui o sofá. A mesa aqui, gente, ó. Vai ficar assim, né? Porque eu vou começar a estudar daqui a pouco. E aí eu só coloco essa florzinha pra lá. Como agora a gente tá sem extensão. A extensão ficou lá no carro. Então, a gente tá usando essa tomada aqui do canto. Aí fica bagunçado. O André usa pro computado dele. Eu uso pro meu. E aí fica assim, meio bagunçado. Mas então, isso daqui vai ficar assim mesmo. Eu só vou tirar um pouquinho aqui. Pra eu fazer a minha leitura da Bíblia. Que todos os dias eu faço. Aí eu gosto de sentar aqui, né? E fazer com calma. E aí, gente, eu gosto de sentar aqui pra fazer minha leitura, né? Olhando lá o sol nascer. Hoje não tem sol. Mas, mesmo assim, eu vou sentar aqui. E aí, gente, eu vou sentar aqui. Então, gente, já estudei aqui umas duas horas ou três, se eu não me engano. Ainda tô de roupão. E assim, gente, eu acho que eu vou ficar de roupão hoje. Porque tá muito frio. E eu preciso comprar umas roupas de frio, sabe? Mais arrumadinhas pra eu poder ficar em casa. Porque eu só tenho um conjuntinho de moletom. E eu não tenho mais roupa pra ficar em casa. Eu não vou ficar de calça jeans em casa e tudo. Porque eu quero ficar com algo confortável. Então, eu vou ficar com esse roupão aqui por enquanto. Hoje, né? Mas eu sempre me arrumo todos os dias. Só o dia que tá muito frio, gente. Que dá muito desânimo. Também não passei maquiagem hoje. Eu só passei o protetor solar, como vocês viram, né? Que eu passo todos os dias. Hoje também eu não vou passar maquiagem. Mas, geralmente, eu passo. Até que a maquiagem eu não passo todos os dias. Eu confesso. Mas, assim, eu tento passar a maior parte dos dias, sabe? Mas tem dia que, realmente, eu não tô com muita vontade. E aí, eu não passo, gente. E falando em maquiagem também, eu só tô com uma base agora. Que é a base do Boticário. Que eu fiz aquela lá no tom da minha pele e tudo. E, gente, ela custou quase 200 reais. E eu fico um pouquinho de dó de gastar essa base em casa. Sinceramente. Eu sei que eu não deveria, né? Mas eu acabo ficando. E tem um protetor solar com cor também. Que, geralmente, eu uso quando eu vou sair pra... Quando eu vou sair com sol muito forte, eu uso protetor solar com cor. Que a pele já fica melhor. Mas eu pretendo comprar uma base mais baratinha pra eu poder usar em casa, gente. Assim, normalmente. Porque eu fico com dó de usar do Boticário. Que é muito caro. Mas, enfim. Eu uso. Mas não é sempre que eu uso em casa. Eu prefiro usar pra sair. Minha aliança, gente, olha aqui. Tá saindo do meu dedo, ó. Olha isso. Porque eu estou emagrecendo, né? E estou fazendo dieta. Porque, gente, estou precisando... No meu casamento, eu estava pesando 69, eu acho. E eu já emagreci. Agora eu estou com 65. Então, 69, 70, alguma coisa assim, gente. Nunca tive esse peso. Primeira vez na vida. Agora eu estou fazendo a dieta, ó. Tá caindo, gente. Fui tomar banho, lavar vasilha. Eu tomei banho, aí ela caiu. Fui lavar vasilha, também caiu. Agora eu estou com medo de perder. Eu vou ver se eu acho um outro anelzinho mais apertado e colocar aqui. Porque eu não posso perder, né, gente? Meu Deus. Não posso perder aliança. E depois que eu emagrecer, chegar... Minha meta é 59 quilos. Aí eu vou mandar apertar a minha aliança. Pra ficar do tamanho certinho, né? Mas, enfim, gente. Estou falando demais. Já coloquei ali um frango na airfryer pra poder assar. Coloquei coxa de... Coxa sobre coxa. Aí, gente, aquelas coxas menorzinhas, assim, do frango. Coxinha? Coxinha. Da asa. Eu acho que é esse nome. Aí eu coloquei ali já na airfryer. E já está fazendo. Já tem arroz pronto. Feijão também eu tenho que só refogar. E eu não sei se eu vou fazer uma abóbora. Eu vou até ver ali. Acho que eu vou fazer uma abóbora, gente. Vou até lá descascar. Aquela abóbora japonesa, ela é bem dura. Mas eu amo, gente. Ah, é muito bom. Então eu vou lá descascar a abóbora, né? Parar de falar aqui porque eu falo demais. E, gente, meu cabelo também está precisando lavar, ó. Só que está muito frio, gente. Eu não vou animar a lavar esse cabelo hoje. Está frio demais. Mas eu vi que no meio da semana que vem já vai esquentar. Mas eu não posso ficar até semana que vem sem lavar esse cabelo. Eu vou ver o que eu faço. Porque aqui a gente não tem aquecedor nem nada. Meu esposo estava até comentando que ia comprar um aquecedor. Porque, realmente, quando faz frio é que faz muito frio, gente. Muito frio mesmo. Mas, enfim, bora lá fazer o almoço. Gente, estou vendo aqui que tem um monte de vasilha para lavar, né? Geralmente eu organizo tudo antes de começar a estudar. Só que hoje não deu tempo. E eu acordei seis horas. Acordei bem cedinho. Geralmente eu acordo bem cedinho para dar tempo. Mas hoje não deu. Olha um monte de vasilha que tem aqui para guardar. Mas eu vou fazer o almoço primeiro. Então depois eu guardo. E aqui, gente, tem vasilhas do meu café da manhã também, né? Para sujas. Que eu vou colocar aqui para lavar. Mas primeiro eu vou fazer o almoço, né? Porque já está bem tarde. Já piquei os alhos aqui, ó. Só que esse mês a gente não fez uma paixinha que a gente costuma fazer. Então eu tive que picar mesmo. Mas não fica muito bom, gente. Acaba ficando um pouco maior. Mas, enfim, né? Aqui eu vou fazer o feijão. E aqui eu vou fazer a abóbora. Eu já piquei a abóbora. Eu só não mostrei para vocês. Porque é bem difícil picar essa abóbora aqui. Então eu acabei picando aqui sem gravar mesmo. Então eu vou fazer a abóbora aqui. Eu ganhei esse buquê de flores do meu esposo. Coisa mais linda, gente. Ele sabe que eu amo flores. E ele nunca tinha me dado um buquê de flores. E ele me deu. Ai, eu fiquei tão feliz. Eu, nossa, não acreditei na hora, gente. Porque, assim, ele me surpreendeu de verdade. E elas são lindas. Só que já tinha um dia. Ele me deu ontem. Anteontem. Então já tinha um dia e meio que ele estava aí. Eu falei, não, tenho que tirar ele. E organizar direitinho. Colocar aí nos meus vasos. Para ficar bem bonito na mesa, né? E eu fui fazendo isso, gente. Eu vou cortando, tirando o excesso de folhas, né? Que tem nas flores. E vou colocando aí nesse vaso que eu comprei. Muito lindo. Eu tenho dois tipos de vasos. Só que eu acho que esse daí ficou mais bonito com essas flores. Gente, eu amei. Simplesmente lindas. E o sol resolveu aparecer um pouquinho por aqui também. Graças a Deus. Porque estava muito frio, gente. Mas eu acho que ele não vai durar muito também. Porque a previsão do tempo é que não tenha sol. Que realmente vai ficar chuvoso o tempo. Mas, enfim. Estou aproveitando aí que ele apareceu. Para poder organizar a casa, né? O sol dá mais ânimo, gente. Ai, eu amo sol. Não gosto de tempo chuvoso. Eu fico triste, fico desanimada. Mas aí eu aproveitei para colocar minhas flores no vaso. Para elas ficarem bem bonitas. E aí enfeitando a minha mesa. Terminei. Agora eu vou limpar aí, né? A baguncinha que eu fiz. E eu simplesmente amo, gente. Cortar aí as flores. Limpar as folhas. Ai, eu simplesmente sou apaixonada com flores. Eu acho que dá uma alegria, assim, para o ambiente. Olha que lindo que ficou na minha mesa. Simplesmente estou encantada. Eu amei o meu presente. Fiquei muito feliz. E elas duram muito, tá, gente? É só trocar água todos os dias. Tem como você comprar também. É como se fosse uma vitamina. Porém, eu não comprei. Porque não é muito barato, gente. Mas é só ir trocando água todos os dias. Que dá super certo. Elas duram muito. E olhem que lindas. Simplesmente perfeitas. Eu amei. Oi, gente. Vim mostrar para vocês no recebido pago. A linha da Mari Maria. Na verdade, eu não comprei a linha completa. Eu comprei só alguns produtos. Da linha Mari Maria Hair. Para eu poder testar, né? Aqui veio com esse folheto. Aqui tem um cupom de desconto. E olhem o capricho. Veio tudo organizadinho. Tudo muito bem embalado. O shampoo. Comprei o de 240ml. Porque eu vou testar antes. Comprei também o condicionador. E comprei a máscara. É entre 90 gramas. Agora eu vou usar, né? E já vou trazer o feedback para vocês. Se eu gostei da linha. Mas eu acredito que eu vou amar. Que eu já usei outros produtos da Ox. Gostei muito. Então, eu já conheço os produtos da marca. Eu usei esse daqui. De plantas. Até acabar. Não tem mais nada. Gostei muito dessa máscara. E agora eu resolvi comprar a linha da Mari Maria. Com a Ox. Para eu poder testar. Vocês já usaram alguns produtos dessa linha? Deixa aqui para eu saber. Porque eu estou ansiosa para testar. É essa Vita Glow. A embalagem é super linda, né? Eu amei. Oi, gente. Comprei também esse gloss aqui da Eudora, ó. Não gostei tanto, tá? Eu achei que ele fosse bem mais líquido. Mas ele é bem grosso, ó. A cor dele é bonita. Mas ele é muito grosso. Ele não é fino. Não gostei muito do aspecto dele na boca. Mas a cor dele eu gostei, ó. É a cor que geralmente eu gosto, né, gente? Esses tons, assim, mais terrosos. Mais puxado para o laranja. Comprei também, gente, esse negocinho aqui, ó. De fazer caixas no cabelo, né? E vem assim, ó. Com dois negocinhos de amarrar o cabelo. Eu fazia com faixa de roupão, gente. Mas esse daqui é bem mais prático, ó. Ele já vem assim, em formato de rolinho. Então, eu acabei comprando aí para tentar fazer caixas no meu cabelo, né? Eu vou fazer qualquer dia desses. E aí eu mostro para vocês se deu certo ou não. Porque eu vejo várias pessoas fazendo, né? E dá super certo. Mas o meu cabelo é muito liso aqui embaixo, ó. Então, às vezes, ele não pega muito bem. Quando pega, ele sai bem rápido. Mas eu vou tentar comprar um fixador também para poder estar passando. Porque aí vai durar mais também, né? Mas é isso, gente. Minhas comprinhas. E eu vou fazer também um vídeo sobre os produtos da Mari Maria. Vlog do nosso final de semana em um camping. Começamos aí fazendo várias trilhas. Decidimos sair da nossa rotina esse final de semana para comemorar três meses de casados. E a trilha nos leva a essa cachoeira linda. Simplesmente maravilhosa. Vou mostrar para vocês. E aí eu estava descendo um milhão de escadas. Porque tem muita escada. Mas é tudo muito bem estruturado. E esse camping fica próximo a Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Olha essa cachoeira que coisa mais linda, gente. Simplesmente encantada. Eu amo a natureza. Amo estar em contato com a natureza. E esse lugar que nós ficamos foi simplesmente lindo. Eu amei. E nesse local que nós fomos tem várias cachoeiras. Então já fomos aí para a segunda. E a segunda ela fica bem assim na mata mesmo. Tivemos que andar bastante para chegar. E olhem a paz e tranquilidade desse lugar. Continuamos aí nossa caminhada, né? Passamos por vários riachos. Cada lugarzinho mais lindo que o outro. Mas não tem risco aí de a gente se perder. Porque tem tudo, tem trilha. Tudo bem sinalizado. O local é muito bem organizado. Eu estava aí com a minha garrafinha de água na mão, né, gente? Porque sempre tem que estar tomando água. E olha o sol que estava muito gostoso aí nessa hora. Porque estava frio dentro da mata. Então o sol estava aí aquecendo. Ai, estava muito gostoso. Agora é o primeiro riachinho que nós passamos. Olhem aí, gente. Tivemos que passar praticamente dentro da água. Eu cheguei até a molhar um pouquinho o meu pé. Mas faz parte, né, gente? Das aventuras. E olhem que lindo esse lugar. Que lugar mais aconchegante e mais tranquilo. Nesse momento eu já estava bem cansada. Já estava ofegante. Mas ainda faltava um pouquinho para chegar na próxima cachoeira. A próxima cachoeira, na verdade, ela nem tinha muita água. Então, no final, gente, eu esqueci de filmar para vocês agora que eu estou vendo esses vídeos. Já estamos voltando para aquela outra cachoeira primeira. Mas foi um passeio muito bom. Um passeio muito tranquilo. Assim, eu amei. E essa é a área do camping. Uma área muito grande, muito linda e espaçosa. Como vocês podem ver, estava bem cheio. Mas também estava muito gostoso ficar aí. E, por fim, né, eu filmei para vocês o pôr do sol. Coisa mais linda, gente. Sou encantada. E à noite ainda teve fogueira no camping. Com quentão, pipoca, enfim. Tudo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!